Ora bem, senhores e senhores, todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, porque hoje vou fazer um videozinho, um videozinho não, vou fazer um vouzinho completo aqui no canal, cara. Nós vamos sair daqui de Minas, parar de Minas, nós vamos pra... é o Baporanga, acho que é assim que se fala, ativou o nome, né? O Baporanga, Serra Novembro, Charlie Tango, então vamos sair de Serra Novembro pra Alfa, pra Serra Novembro, Charlie Tango, Corredores Visuais, Terminal Minas, cenários da Gear Down Simulation, o link tá na descrição aqui embaixo, você que ainda não tem esses cenários, a gente vai conhecer aqui primeiramente aqui. Nós já conhecemos, né? Já é um cenário conhecido aqui do canal, nós já fizemos voos aqui, lembra que eu falei pra vocês uma vez aqui dessa usina que tem aqui embaixo, ó? Essa usina que tem na aproximação aqui, não sei se é uma usina cerâmica, o que que é, mas ela é bem legal, eu gosto muito dela aqui, por causa da aproximação quando chega aqui em Pará de Minas, a visão dessa usina aqui. É bem legal, em Minas tem bastante relevo, eu gosto de voar em Minas por causa dos relevos e tal, não é um estado tão plano, né? E, diga-se de passagem, o cenário foi muito bem modelado aí pela Gear Down Simulation, cara, o link tá na descrição pra vocês adquirirem. Vamos fazer esse voozinho aqui, também patrocinado pela Nex Atlas, o maior e melhor planejador de voo, seja pra aviação real ou virtual. Nós temos nosso voo devidamente planejado aqui, pelos corredores, saindo de Serra November, Papá Alfa, nós vamos seguir pra Ibaporanga, via corredor Lima. Nós vamos ingressar ali pela posição Pará de Minas, até Juatuba, nós vamos ingressar no corredor November, e vamos seguir no november até o entroncamento com Sierra na posição em Garapé. Garapé a gente vai ingressar no Sierra, sentido Ibirité, depois uma leve curva direita no corredor Hotel, já livrando pro Golf, na posição Branca, Chapéu e Tabirito, lá no Foxtrot, pra depois subir pela posição Santa Bárbara, Monlevade e aí Proa Direta, pra Ibaporanga, é o nosso destino. Mais ou menos aí 161 milhas, nós vamos com o Cessna 310, também aí um presentaço aí da Gear Down Simulation pro canal. Maranavezinha, show de bola, cara. Vai dar pra voar bem com ela, eu vou tentar voar o mais baixo possível pra gente ver o visual, então eu vou manter ali 4.800, 4.800, depois eu tenho que subir um pouquinho pra 5.700, depois pra 6.000, obviamente por causa das elevações, e aí eu posso descer pra 5.100, e aí a gente mantém aí mais ou menos aí um perfilzinho aí bacana pra gente tá acompanhando o visual. Certo? A aeronave é o Cessninha 310, da Milvis, Milvis, Milvis. É com essa Cessninha que nós vamos preparar o nosso voo a partir de já. Vamos aqui no cockpit. Vou lembrar como é que coloca aqui o nosso tabletzinho aqui, pra ver a questão dos status, cara. Deixa eu ver aqui como é que tá isso aqui. Inspeção. Ok, fez inspeção. Ready for inspection overhaul. Ok, o óleo. Spark plugs também é o... A questão lá do acionamento do motor direito ali, ó. Ô... Como é que fala, cara? É o... Agora eu fugi o nome. Sujeira na cabeça do cilindro lá, cara. Esse spark plugs. Agora tá GG, cara. Bota 5 estrelas. Pra galera deixar isso aqui. All the effects. Ok, tô trabalhando no magneto. Magneto se não tem... Precisa mexer agora. A aeronavezinha tá show. Beleza, status tá... Ok, configuração. Nós vamos full packs. Então, eu não gosto de colocar na frente, porque na frente ele me atrapalha a ver, cara. O cara... Ó, esse cara aqui, ó, é muito chato. Eu não gosto dele aqui. Então, tchau. Eu vou só com o passageiro lá atrás, ó. Middle left, middle right, rear left, rear left. Ah, a galerinha tá aí, ó. Ó. A galerinha tá aí. Super animada, né? Super animada pra fazer esse voo. Bagagem. É... Deixa eu ver aqui, ele vai abrir a porta, né? Tá. Deixa eu... Vamos fazer o seguinte aqui, galera. Vamos fechar aqui. High the avatars. Front, nose, bag door. Não, não vou mexer nisso não, tá? Serviços. Combustível. Tá 50% de combustível. Ok, é o suficiente. Watch the tail. Ok, aeronave tá limpa. Ok, sem problema nenhum. Opções. O que nós temos aqui? Opções. Ah, tá. Aqui eu tô deixando aqui o... O... O status inicial pra default. Realismo tá individual. Realismo do motor. Sistema realista. O EAT. Ok, é dos pneus. Sim, senhor. As falhas. É frequentemente falhas. E o TDS. Não é TDS. Não é TDS. É o PMS. 50 ali, cara. Ele apareceu o TDS. Deixa eu ver uma coisa. Vamos meter aqui a bateria. Bateria e aviônicos. Ah, tá. Não. Tá ali o... O PMS. Sim, senhor. Muito bem. Muito maravilhoso. Já estamos devidamente aqui configurados aqui pra gente fazer o nosso voo. Vamos lá ver então. É... Como é que tá o vento aqui, cara? Biruta tá ali? Ali? Cara, o vento tá pro outro lado, hein? O vento tá pro outro lado. O vento tá pra cá, cara. Tá pra 30. Tá. Vamos decolar da 30. Decolando da 30, cara. Tem alguma... Alguma restrição aqui na saída da 30? Vamos verificar. Como é que a gente vai ver isso? Nextatus, né, cara? É só no Nextatus que você vai conseguir ver isso. Em outro lugar você não vê? Sabe por que você não vê? Aqui não dá. É dar, cara. Mas aí você vai ter que ter um trabalho imenso pra procurar. E eu já tenho aqui, ó. Na agulha. Tenho na agulha. Iceweb já vai puxar o resumo ali. Pista 12 a 30. É... Não deu metade pra cá. A gente pode pegar metade da pampulha. Fazer o seguinte, ó. Pegar metade da pampulha. Pampulha não é... Qual que é esse aqui? É isso mesmo. Pegar a informação meteorológica da pampulha aqui. Já vimos que não tem carta, né? Então curva a... Decolou da 30. Curva à esquerda. Tem carta? Curva à esquerda. A pampulha tá dando o quê? 120 com 7. Hum... Já não bate 30. Então não é 30. A pampulha tá dando 120 com 7. Tá cavó aqui. 10 e 17 eu ajusto. Então a gente não decola da 30. Biruta tá biruta. Vai decolar daqui, ó. Do outro lado, então. 120 vão decolar daqui, então. Ó, exatamente aqui, cara. Biruta. Passa o meu favor. Ajuda a nós, tá? Não atrapalha, não. Vão decolar dali da... Da 1 ou 2, cara. Tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui de informação aqui. Essa aqui da pampulha eu já não preciso mais. 10 e 17 eu ajuste. Sim, sim. Vamos lá, rapidão, que a gente tem... Tem que cumprir esse voo, cara. Tem que cumprir esse voo aqui. Aqui. Vamos lá. Bateria. Beacon light. Magnetos. Parking brake. Set. Vamos dar start no motor. Start no motor 1. Start no motor esquerdo, né? Aberta a janelinha aqui, tá? Vamos lá. Area DLC livre. Freios aplicados. Puxa pra esquerda. Auxiliar a fio pump. Morreu a bateria, cara? Pra lá, então. Vou voltar aqui esse cara. Vamos lá de novo. Aqui. Agora foi. Contacto. Epa! De primeira, hein? A área DLC livre. Freios aplicados. Contato. Contato. Alternador. Agora eu meti aqui Meu tronco do cara O treinador tá na barra Aviônicos, nave light Vou já acertar aqui nosso rádio Aqui, 1228 1228 Ajuste, deu 1017 1017 dá Deixa eu ver na tabela aqui, peraí Exatamente isso, cara 3003 Teste de PA 1 2 3, mapa Terreno Tá, transponder 2000 Standby Tá, vamos sair da 1, 2 HDG Vamos citar aqui pra 120 Não só HDG, né Citar também o curso Não gosto de usar o curso também de referência Na verdade a gente vai virar Vou deixar aqui, ó Na proa da pista 120 Taxi light on Ok O pensador ajustado Lá na barra a gente coloca Fuel conditional Em high Presta o pará de minas O papá Romeu Mecafali Maçanado Partileral Vai iniciar ataques Ponto de espera Da 1 2 Vamos lá então Sem atropelar o amiguinho ali Alô, Haroldo A cabeça, Haroldo Ok Parking break set Pará de minas O papá Romeu Mecafali Matiz Mantém ponto Espera Da 1 No 2 2 800 Magneto Ok Ok Lenta do motor Não lembro muito bem como é que faz o teste dessa aeronave, mas For left, for right Neutral Left, for right Left, for right Claps Land light on Stable light on Light ligou? Por acaso a land light aqui não está funcionando no side tech, cara Depois eu preciso ver isso É que ela tem essas três posições, aí ele fica meio burrão o que fazer, né? Tax light off Tax light off Stable light on Penal on Bora lá então Um bocado mais pra trás Tá, inicialmente nós vamos subir então pra 4,800, né? Fazer o nosso briefzinho então aqui de decolagem Nós vamos decolar da Cabeceira 1 no 2 Decolagem estática, mínimos atingidos Vamos liberar o freio pra iniciar a corrida de decolagem Após corrida de decolagem É... Cruzando 70 nós 7,580 Inicia a subida Ascensão, landing gear up 400 pés Vai dar ali em 200, 100, 200, 300 400, 300, 300, 300, 100 F-30 off checklist Flap recolhido Land light soft 500 pés 300, 200 Curva à esquerda Vamos livrar o circuito conforme procedimento padrão Curva à esquerda pra cruzamento E... Após... Ingressa corredores Em ascensão 4,800 pés Pela posição parar de Minas Caso pane durante a corrida de decolagem A aeronave no solo Mantemos ela no solo Caso pane durante a corrida de decolagem Com a aeronave Abaixo de 500 pés A gente vai estar Fazendo curva no máximo 45 graus pra direita ou pra esquerda Pra levar de obstáculos Caso pane Acima de 500 pés Vamos avaliar o retorno pra cabeceira oposta Declarando Emergência Ok Ok Seus passageiros Seus todos muito bem-vindos ao voo Boteco Voador O Papa Romeo Michael Falima Com destino a O Baporanga Mais ou menos Uma hora de viagem Somos a 161 milhas de distância Nosso voo a princípio será tranquilo Nós temos reporte de Má formação durante A nossa rota O voo vai ser totalmente visual Tentamos para Os critérios de segurança Dentro da aeronave Mantenham os cintos afivelados Durante todo o voo Caso Tenhamos alguma pane Solicitamos que mantenham a cama Para que possamos executar Todos os procedimentos De segurança Para o devido pouso E a segurança dos senhores Agradecemos que os senhores Mantenham também A atenção a toda E qualquer instrução Que voltamos a Lhes passar Durante o voo Esperamos também Que os senhores Aproveitem o voo E aproveitem o visual De Minas Esse estado tão bonito Cheio de relevo E cheio de Coisas bonitas Para serem vistas De cima Sejam todos muito bem-vindos A mais um voo Agradecemos a preferência Para voar Boteco Voador Mantenham o silêncio Porque é um estresse Muito fácil Obrigado Hell yeah boys Let's go Parade de Minas Papai Romeu Macalfa Lima Lima Tem um no dois Transponder T-A-R-A Let's go Track solto Vamos alinhar Tô indo pelo metar Mas a bilheta Tá indicando Outra coisa Ok Estamos prontos Então Conhecimento Level High Passo A frente Transponder Ok Magnetos A frente Ok Inicialmente Vamos para 4.800 4.800 Já setado Aqui Um vertical Speed De 700 Pes por minuto A princípio Ele vai buscar Isso Depois a gente Engaja o Heading Select Para de Minas Papai Romeu Macalfa Lima Inicia a decolagem 1 no 2 Vai informar Livrando Let's go Deixa eu ver se tá tudo certo Com o BS Tá Ok Let's go boys Minimos Minimos Airspeed Alive 50 50 Nossa 60 Nossa Red line Fake Off Tivihade Lending Get up 400 pés After the call Checklist Flap recolhido Line lights Vou apagar depois Que não tá funcionando Atalho 500 pés Vamos ligar 500 são Pará de Minas Papai Romeu Macalfa Lima Livrou Eixo de decolagem 2 curva À esquerda Vai manter o circuito de tráfego Sem intenção de pouso Perna do vento no 2 Em Pará de Minas O papai Romeu Macalfa Lima Sem intenção de pouso Aqui um ponto médio Aqui um ponto médio Aqui um ponto médio Praia de Minas, o Papa Romero Macafalima, ponto médio da 1-2 pra cruzamento, prossegue na proa do setor sul do Aeródromo e Ascensão, cruzando 4.000 pra 4.800, se ingressa corredores o Papa Romero Macafalima. Beleza. O Papa Romero Macafalima, o Papa Romero Macafalima, deixa ele buscar agora. Invite a ver a textular OK. Já nem falei isso. Por que é que foi isso? Convite a textular esquerda. O Corredor que a gente está ingressando é no Lima, né? O Corredor Lima, o Papa Romeu Macalfa Lima, presidente Pará de Minas. Na presente, nivelanou o 4.800, ingressou o Corredor na Proa da posição Juatuba, que morenou o Papa Romeu Macalfa Lima. Ok, 4.800. Vou tentar não manter muito alto, galera, para a gente poder também curtir o visual. É tão bonito aqui, ó. Eu praticamente gosto muito, cara, do visual de Minas, cara. Eu morava, pronto, quando eu estava no Brasil aí, eu morava em São Paulo, mas fui muitas vezes para Minas. Agora eu vou pegar a Magnética 1.38. Deixa eu desativar aqui o Head Select. E até aqui, 1.38.6.7.8. O Head Select. Busca a partir de agora. E agora a gente está exatamente dentro do Corredor, nesse ponto. E eu acho muito bacana por causa... Voar em Minas por causa dos relevos, cara. Os relevos é... Sensacional, cara. Os relevos de Minas. Os relevos de Minas por causa dos relevos, Lucas. A próxima Pro é a 189 Vou deixar o curso aqui no 189 Só para a gente se balizar E deixe já ver aqui na carta Qual vai ser o ponto de situação na carta Deixa eu botar de volta para a gente conseguir ver aqui Vamos lá Tá, a gente vai chegar em Juatuba Juatuba Dovia 262, cara Deixa eu fazer uma coisa aqui, cara Na web Deixa eu perder o visual da aeronave Deixar assim, ó Beleza Dovia 262 Vai ser lá na frente já, né Vamos aí botando aí uma indicada de quase 170 nós Se eu forçar um pouquinho mais a barra aqui, cara Deixar no limite ali A gente pega até mais 175 Chega lá rapidão Tá, temos um rio lá na frente Deixa eu ver se consigo Identificar aquele rio lá na frente, cara É o rio que? Rio Paralpeba Rio Paralpeba Ah, esse é o rio Paralpeba, cara Olha que interessante Olha que maravilhoso Rio Paralpeba, cara Então aqui na frente é Juatuba Tá Juatuba Nós vamos virar Não, não, minto Ali não é o rio Paralpeba Isso daí é reservatório É Serra Azul O rio Paralpeba Vai estar à nossa direita, então, cara Esse direito é o rio Paralpeba Que a gente não vai ver Olha que legal os relevos, ó Tá gostando, tio? Tá gostando? E aí, piá Tá gostando, meninão? Tá meio nervoso, hein Tá com a cara de quem não tá muito confortável Cara, aquele ali tá Aquele ali tá bem tranquilão, né Fumou uma hora antes de viajar, né, irmão? Ele ali tá bem tranquilão, cara Ixi Passa nada 189 Não passa nada, meu irmão Não passa nada O Argentino ali atrás não passa nada, cara Tá, 189 Vamos ver aqui na nossa carta Aqui, então Vamos livrar, então O Lima pra ingressar no Sierra, cara Uma curva bem... Posso manter aqui 400? Posso manter 400? Lima pra ingressar no Sierra E nós vamos agora pra posição Igarapé Vamos virar Agora são corredores o Papa Romeo Macafalima Na presente vertical Posição Juatuba Tô tendo 4.800 pés Ingressa magnética 189 Na proa de Empirité Ele sou Corredor November Papá Romeo Macafalima Agora eu não tô na fone aí, hein, galera Tá 4.800 Aqui mantendo 4.800 Próxima proa ali vai ser 0.99 Posso fazer o seguinte HDG Desativo Vamos pra 0 Esquerda, né Ou é menor do que eu tô Vou fazer um vídeo sobre isso 0.99 A gente tá com a indicada de 170 Deixa eu ver aqui Um momento que eu vou iniciar Vou deixar a computadora aberta É... É indicada menos 40 Dividir Como é que é indicada menos 40 Indicada menos 40 Dividir o que falta Não é 170 Menos 40 Dividido 2.3 Seria isso Não, não é bem isso, não Depois eu vejo como é que faz essa curva certinho Vamos virar Beleza Então estamos livrando aqui o... Livrando aqui o corredor novembro Pra ingresso no Sierra No Igarapé Igarapé e Ibirité A coordenação corredores O papá Romero Macafalima Apresente Livrando o corredor novembro Na posição Igarapé 4.800 pés Ingressou no Sierra Magnética 099 Na proa de Ibirité Olhando o papá Romero Macafalima Sou filho do interior Do grande estado mineiro Põe um herói sem medalha Na profissão de carreiro O chano tora do mato Com doze bopantane Eu ajudei Disparabó Nosso sertão brasileiro Sem vaidade Eu confesso O nosso imenso progresso Tá gostando, Piá? Eu fui um dos pioneiros Vamos ver a senhora Suave aí, né? Ó o patrão Tá bom 4.800 Tem uma serrinha ali do lado Dá pra saber o nome aqui, Jimmy? Que serra que é essa, Jimmy? É um parque ecológico? Eu não sei, cara Quem tá acompanhando a live aí Vamos ver aqui Qual que é a próxima Altitude, cara Que a gente pode manter É zero Qual que era aqui a tua? 099 É, tem um Veio de rio lá na frente Na verdade é aquele lago Lá na frente Não sei se é um rio lá Não, é um lago sem nome Lago sem nome Tá Vamos ver aqui Então a gente tá passando Por essa posição aqui agora Estamos saindo de Garapé Pra Ibirité Aquele laguinho Que a gente tá vendo lá na frente É aqui Então lá no lago A gente vai virar Pra 189 Vai livrar o Sierra Pra ingresso no Hotel E aí tem que tá 5200 Vamos setar aqui Essa bucha aqui Pra 5 5 E 200 Plus Vertical Speed Aqui Vertical Speed Vou botar essa jaca Pra subir A gente vai ter que tá ali A 5200 Vamos livrar o Sierra Pra ingresso no hotel Tá O mínimo ali é 5200 Sim, sim Sim, sim Por causa disso aqui Com certeza Esse tagzinho Que a gente tá passando aqui Agora já é o que? Cerzedo Quem mole cerzedo Levanta a mão, cara Próxima pro que a gente vai pegar agora É a 189 189 aumenta Então vai ser pra direita Vou setar aqui 890 Cara Vou fazer aí no review Sobre os painéis da SciTech Ok, já atingiu a Atitude Acendeu a luz ali pra mim Tá Livre o Sierra pro hotel Ibirité pra Vamos ver o próximo fixo Ibirité pra Branca É bem rapidinho Esse, hein 5200 Depois vai pra 5700 Tem esse lago Muito maravilhoso Aqui pro nosso lado Que bonito, né? Maravilhoso Muito maravilhoso Comecei a curva então Comecei a curva Ascensão Ascensão 600 pés por minuto Conexão corredores Papá Romeo Macafalima Livrou o Sierra Ingressou no hotel Posição Ibirité Ascensão 5400 Pra 5700 pés A sua magnética 189 Pra Branca Corredor do Papá Romeo Macafalima Tá vendo? Porque ele pediu pra subir Ó Por causa do morro aqui Ó Depois a gente pega Com a magnética Deixa eu ver rapidão Agora é rápido Cara Que é mal Vão livrar o hotel Pra ingressar no Golf 1-2-2 Vai pro chapéu Pra ingressar no Golf 1-2-2 Magnética 1-2-2 Olha que legal, cara Olha que legal Vamos virar o fone 2-2 1-2-1 1-2-1 1-2-2 Tá, mantém aqui o 5700 Estamos no 1-2-2 Bloqueamos Branca Vamos pro chapéu Tá A coordenação Corredores Papá Romeo Macafalima Na presente Posição Branca Enviou o corredor Hotel Ingressou no Golf Na Pro de Chapéu Magnética 1-2-2 Mantém 5700 Papá Romeo Macafalima Pois o chapéu É 1-5-3 Cara Vou deixar o HDG Acertado aqui 1-5-3 1-5-3 Já está Chapéu Tá ali na frente Chapéu, cara Vai ser após a BR-040 A BR-356 Vai ser Mina Capitão do Mato Vai ser aquilo ali na frente Aquele platô ali Exatamente ali Mina Capitão do Mato Vai ser ali Acertar aqui A Mina Capitão do Mato A gente vai pegar Então 1-5-3 Mantém 5700 1-5-3 Mantém 5700 Mais a frente Na verdade é um bocado mais a frente Vai cruzar a rodovia A gente não cruzou ainda Que está ali A rodovia ali A BR A Mina Quimaxe Esse riozinho aqui A Mina Então fica aqui desse lado Ali, ó A Mina lá Capitão do Mato Vai ser esse platô Então Ah, minha gente Daqui a pouquinho Está chegando lá, cara É um voozinho rápido Se eu ver bem Centro e poucas milhas Num aviãozinho desse aqui É... É um tiro, cara É um tiro Agora estou andando bem Está balançando um pouquinho Porque a gente também quer querendo A gente está baixo, né Não estamos tão alto Qualquer coisa Se tivesse uma planitinha É uma pistinha De uma fazenda Aqui perto É a fazenda Aras Não sei o que É bem próximo aqui Olha lá As escavações aí Vamos subir então 1-5-3 Não tem essa altitude ainda Agora a gente está Na posição chapéu E está seguindo Para Itabirito 1-5-3 Ordenação Corredor e Golf Papá Romeu Macafalima Posição chapéu Na submagnética 1-5-3 5.700 pés Na proa de Itabirito Ordenou Papá Romeu Macafalima Tem vários Vários Lagos, né Tem um lago ali em cima Tem um lago aqui embaixo Esse lago aqui embaixo É a Represa Da Codorna Aqui, ó Represa da Codorna Esse cara aqui, ó Lá na frente Aquele lá na ponta Não sei dizer A fazenda está A nossa esquerda A costinha da fazenda Lá embaixo Lá no buraco Vamos passar pela Represa da Codorna Vai ter uma linha Ferre ali embaixo Eu acho que vai ter Uma linha de transmissão Elétrica Não sei se vai ser Possível vê-la Olha, tem exploração Mesmo aqui, né Bastante escalação Aqui, né Vou pegar o 075 075 Que é menor Então é pra mim Isso aqui Ah, 075 Vamos só ver uma coisa aqui, cara 075 075 075 A gente tem que ir pra 6.000 Ah, então já vamos setar aqui 7.700 Vamos subir pra 6.000 Um momento vertical speed ali Deixa eu deixar já Tá acionando Acho que eu já vou acionar Vertical speed Tá É É a cidade de Itabirito ali, cara Ai, Itabirito Itabirito tá bem no meio dos morros, né Deve ser um calor aqui Que meu amigo do céu Deve ser um calor Meu amigo Que tu não tá Ver bem O que que se passa aqui, cara Ai, tá vindo A gente vai virar Pra nossa esquerda Pra lá, então Ah, vamos iniciar a curva A partir de agora Vertical speed 600 pés por minuto A coordenação Corredores Papá Romeo Macafalima Livrando o corredor Golf Ingressa na Foxtrot Pela posição Itabirito Em ascensão 5.700 Pra 6.000 pés A sua magnética 075 Na proa de Santa Bárbara Corredor Papá Romeo Macafalima Já tá aqui, galera Ó Nós estamos aqui Nesse ponto Percebam vocês Estamos aqui Nesse ponto agora Nesse momento Estamos aqui, ó Itabirito Viramos aqui, ó Itabirito O que a gente chega lá, cara A gente vai até pegar A informação lá Do nosso destino Vamos ver aqui O que tem de informação Lá da Serra Novembra Charlie Tango Esse aqui já não precisamos mais Que foi nosso origem Tem carta lá Não tem carta Pista 02 e 20 Mais próximo lá, cara Pra gente pegar um metar Mais apurado ali Mas Seria Que patinha Será que Será que é da informação Do tempo? Será que é o aeroporto Mais próximo É 360 com 4 Visibilidade maior Que 10 km Encoberta 2,300 10,18 É o ajuste Temperatura 19 graus Ponto de orvalho 12 No 360 com 4 A gente vai pousar Na 23, cara Vamos pousar na 23 Ok Muito maravilhoso Vamos pousar na 23 23 pra nós A 23 pra nós, cara Nós vamos chegar então Pra pousar na 23 Espera lá Será que é 0,119, cara? Deixa eu ver alguma coisa É É 20, na verdade 23 Que eu tô falando de 23, cara Será que é 0,119, cara? O que eu tava olhando aqui? Ah, não Aqui, ó Eu tava olhando de onde eu vi o metar O metar tá de 360 com 4 Que é lá de Da Usiminas 360 com 4 As pistas é A 20 E a 2 A gente vai pousar na 20 Então, ou seja Vamos cruzar A esquerda Base final É isso Tá? Tá explicado? Tá entendido? Então é isso Tá? Aqui em Santa Bárbara Deixa eu ver aqui Se a gente tem que subir, cara 6 6 mil 6 mil, não Vai tranquilo Vai tranquilo Pé Santa Bárbara Vai tranquilo, cara Essa Santa Bárbara Tá lá no claro Tá musiquinha aí, ô Dini Tá muito quieto Isso, Dini Tá musiquinha bacana aí Vamos ver se eu consigo meter os fones Peraí Vamos lá Coloquei os fones aqui Vamos ver se eu Vamos virar OBS aqui Pra ver se eu consigo mudar Sem maiores problemas Configuração de som Ok Ok Desenvolvindo aqui Stelt Que legal a informação Lá na frente É um overcast Que a gente viu No metar Um pouquinho mais pra esquerda 2 graus Pra esquerda 3 graus Então nós vamos pousar na 20 A elevação lá Pode vir aqui também Pelo Pode vir por aqui Eu tô com a informação A gente não precisa mais Eu sei que eu vou pousar na 20 A elevação é 1965 Então a gente tem que chegar A 2,900 Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui já setado 2,900 No meu No meu automático 2,900 Já setado Já 2,900 E vamos deixar aqui No vertical speed Pra daqui a pouco Eu botaria pra descer Balançando um pouquinho Que a gente tá passando aqui Numa região mais montanhosa Tende a dar uma Uma chifre colhada Tá, pessoal? Vou falar que eu faço Aqui não Galera, pode ficar tranquilo aí Que tá Balançando um pouquinho Mas Mas tá tranquilo, tá? Pode ficar de boa Que aquele ali nem sofre, cara Pela cara dele Ele nem tá sofrendo, cara Esse senhor também tá tranquilo É o Piazinho aqui que tá Ou tá faltando alguma coisa pra ele Ou ele Usou Usou em demasia aí, cara Cuidado Cuidado, hein Pia Cuidado, hein Pia Tá, vou ver Deixa eu ver esse momento aqui Quando vamos descer, cara Cinco e cem A princípio são cinco e cem Vou deixar aqui Cinco E cem 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 O tempo tá fechando Mesmo pra lá, cara Overcast mesmo Era quanto, cara? Vamos confirmar de novo ali Overcast Overcast A gente pegou daqui É o Zimins Que nem saiu da tela ali, né Overcast Encoberta 2300 Coberta 2300 É, mais ou menos isso mesmo Mas será que tem Vivo de precipitação? Não Dezenove Gauss e doze Não tem nem Nem cara De que vai chover Não tem nem cara De que vai chover, cara Vamos tirar uma foto Vou fazer a capa Ah, Santa Bárbara ali na frente Santa Bárbara ali na frente Bom levante Bom levante Do foxtrot Certo? Já vou acelerar o processo Dez Dez Preciso meter ele no HDG aqui 0,87 0,87 Começando para 5,100 Começando para 5,100 Começando para 5,100 Tem Tem Pampulha Tem um monte de coisa legal lá No site da Ligueiredo Ciclacion Esse é o nosso corredor 0,87 Nosso corredor FoxTorch Papa Romano Macafalima Posição Santa Bárbara Assume magnética 0,87 Para a mão levada E decida 5,400 Para 5,100 No Papa Romano Macafalima Esse aviãozinho aqui Para mim tem que voar baixo Aproveitar o que ele Vou reduzir aqui Para não dar overspeed Aproveitar esse visual Que ele dá aqui Cara Esse vidro todo dele Você consegue até olhar Até aqui Se não tiver esse babaca Aqui atrás Você consegue olhar Até para cá Tem um visual bem amplo Vale muito a pena Deixar assim Voar baixo com ele Sabe Vale muito a pena Eu vou abaixo Com ele Cara Até posso mostrar Para vocês Aqui Quando está descendo O site Da Gerda Não Vou falar Também A aeronave Que é Cessna 310 FS 2020 É da Milves Ah mudou o nome agora Para Black Blood Simulation É isso mesmo Olha que interessante Bota na tela aí Jimmy Esse cara aí Blackbird Simulation Cara Seguir aqui na busca Digitar Cessna 310 Aparece ainda Como Milves Mas é esse link Aqui Os cara mudou o nome Para Blackbird Simulation Mas Está aí Cessna Show de bola Que vale a pena Para vocês adquirir Para ter no seu hangar Vale muito a pena A aeronave É muito bem simulada E o site Da Gerda Simulation Também Para vocês irem aqui Conhecer Aeroporto Salvador Governador Valadares Aeroporto Pará de Minas Que foi o que a gente saiu agora O cenário Da novela Pantanal Fazenda Rio Negro Paratins Anga dos Reis Terra Vista Trancoso Aracaju Cara Tem bastante coisa Abacaxiri Olha os produtores Recém-chegados Aeroporto Regional De Rio Grande do Sul Olha que bacana Cara Muito bacana Vem aqui conhecer o site deles Que vale muito a pena Tem bastante coisa legal Bastante coisa legal Que vale a pena vocês Em conhecer o site Você adquirir também Né cara Você adquirir Os produtos Também Mais para a esquerda Uno poquito Mas Para a esquerda Hermano Uno poquito Mas Que nós estamos Levando deriva Estamos com vento De 15 nós Cara De esquerda A gente está derivando 15 nós De esquerda Se eu fazer para dar mais emoção Vou fazer o seguinte Vou pegar aqui Vou abrir aqui no YouTube Vou fazer o seguinte Vou abrir aqui É Minfonia Vai ter que ser Terminal São Paulo Mas Fica aí Só para Dar emoção Só para dar um temperinho Sabe um temperinho Do que o que o que o que a gente tem É que eu cheguei na minha frente mesmo, cara. Tá, estamos chegando em... Mole... Molevat. O vento está segurando a gente, cara. Tá mais emoção, né, ouvir o rádio assim, né? Molevat. 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 Molevat, carne. Molevat. 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 Quem é ai? Me dá ganho, cheio? Eu sei a galera do camper. Eu sei o tempo dessa e chega? Numayan. Molevat. Molevat. á? Fala aí Deixa eu ver suas mãos, deixa eu ver seus dedos Deixa eu ver seus dedos, irmão Não engana não, cara Você tá pedido? Você tá pedido? Hã? Você tá pedido ou não tá? Não engana não, hein Tá, 107 Então vai ser agora, cara HDG Off 107 A gente vai pegar o 107 pra... O Bon Levat Ainda no corredor Ainda no... Não, não, aí vamos livrar o corredor Tá, Bon Levat, vamos livrar o corredor O corredor Foxtrot O corredor Foxtrot, cara Tá, a partir daqui então São mais 50 milhas Nessa proa, cara A gente tá agora 5.000 5.100 Com a 3.5 Com 5.5, cara Então vamos subir pra 5.5 Nessa proa que a gente tá agora 5.500 Vertical Speed Bota pra subir essa jaca Essa proa que vai ter 5.500 Não tem nenhum auxílios Não tem nenhum auxílio, né, cara A gente até tem um auxílio, cara Que é A USE Minas A USE Minas tem o que? Aquilo 110.90 Será que a gente consegue sintonizar o 110.90? 110.90 Só pra ver se eu pegar no monte Cara, vou aguardar, hein Vou aguardar, hein 110.90 não pegou, cara Pegou 39.000 10.90 Porque não pegou ali Não tem nenhum auxílio Não tem nenhum auxílio Não tem nenhum auxílio Avião Que me levou Avião Eu A gente vai ter 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 Sempre identifico quando sai técnico, não identifico aqui, cara É, CDI É, CDI Preciso ver como é que faz para organizar a caçada, cara Cara, eu vou ter que descer para 3,5, hein A gente não vai voar tão perverto assim, cara Tô vendendo a névoa Só porque eu falhei, agora abriu Esse aqui é o overcast que a gente viu lá, caralho Viu no metade Esse 3,5 vai ficar muito baixo? Ah, 3,5 Não acho que vai ficar, cara Não, a gente não vai ficar não 3,5 vai dar para descer para o tempo 3,5 Para o vertical speed 600 pés por minuto A coordenação na livre para o Papa Romano Macalfa Lima Na presente nível corredor, exposição molevade, descida 5,5,400 para 3,5,500 pés magnética 107 No Papa Romano Macalfa Lima Está aí por baixo dessa formação aqui, cara E aí A nice place to clear the book A gente está chegando, cara, no setor, setor, sudoeste, cara, do aeroporto de Timóteo. Vou passar por cima da lagoa, Dom Alvesio, está lá do outro lado, cara, está logo lá do outro lado. Uns 3,5 vai ficar baixo, hein? 3,5 acho que vai ficar baixo, será que não? Ai, Jesus, ai, Jesus. Vamos ver, deixa eu deixar descendo, cara, vamos nos monitorando aqui, cara. Esse 3,5 vai ser bucha. Vamos monitorando, esse 3,5 vai ser bucha, cara, deixa eu ver uma coisa aqui. Informação de, aqui é os meninos, estamos indo para o Buporanga. Buporanga, cara, elevação em 1.900, não é 2.900. Não, acho que não vai ser, não vai dar para entrar. Não vai entrar, não vai entrar. Olha, já começa a livrar já essas informações aqui, cara. Quando que eu vejo a gente está no horário real, né, no clima real aí no Brasil, aí nesse momento em Minas, horário real também, agora são 8h31 aí no Brasil. Ah, vamos ver quem vai fazer um zoom aqui no Bantanal do Lembro aí, que ela está fazendo lá do Zé Lembro. Puts, cara, puts, man. Não lembro. Não lembro. Valério, tá chegando, Valério, 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 fala comigo, Valério, fala comigo, Valério, fala comigo, Valério. É, que firmeza, cara. Vai estar aqui bem à nossa esquerda, cara. Essa pista aí do aeroporto de Timóteo, cara. Está aqui da nossa esquerda, cara, assim que a gente consegue visualizar. Viu o 3,5. Agora eu vou chutar um caneco aqui para a gente chegar lá. Vamos lá, cara. Cara, vou botar aqui o nosso visual, velho. Cara, não tem visual, velho. É, na verdade, não está tão perto, né? Ainda mais aqui nessa proa aqui, ó. A gente vai começar a iniciar a nossa descida, cara. É, o baixo está chegando, galera. Depois que a gente usou aqui essa... Essa área alagada aqui, podemos dizer assim, a gente vai começar a iniciar a nossa descida, cara. Não esqueça de se inscrever aí, quem não é inscrito no canal. Deixa o seu like, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e das próximas lives. Seja muito bem-vindo a você que está chegando agora aqui no canal, meu amigo. Vou fazer uma missãozinha aqui. Se vocês tiverem alguma ideia de missão, alguma... Quiserem que façam algum voo específico com a aeronave geral aí, a aeronave executiva. Manda aqui nos comentários. Pede o voo aí que a gente faz. Voozinho aí de até umas 150 milhas. Voozinho de até 150 milhas. Aviação geral ou executiva. Pede aí que a gente manda esse voo pra ti, cara. Está bem na nossa asa aqui, cara. Na teoria, né? Mas não dá pra ver. Tem bastante neva. Está na região... Estamos na região que está bem... Tá, é overcast mesmo. Overcast é essa... Os dois... As duas condições meteorológicas constituem teto. Quando falam assim, ah, hoje o céu está com teto. É porque ele está ou com overcast ou está com broken. Não está encoberto ou parcialmente encoberto, cara. Aí fala-se que está com teto, né? Vamos lá, combustível. Vamos lá. Tomando economia aqui, hein, cara. Vamos agora, exatamente, galera. Vamos lá. Vamos lá. 20 milhas. Nosso destino. Está bem pertinho. É 2.900, né? A gente vai cruzar. Na hora que chegar lá, eu já puxo pra mão. A gente faz o cruzamento. A gente faz o cruzamento. Ingressa do vento. Faz uma perna... Faz uma base afastada pra gente poder administrar a descida. 1.105 aqui, tá bom. Tá, a gente vai pousar. Até eu já vou fazer o seguinte. Vou fazer um hackzinho aqui, que é o seguinte. É colocar na proa do curso a pista. Então vai ser a 2.0 que a gente vai pousar. 2.0 a pista que a gente vai pousar. Então se eu já sei que é a 2.0 que a gente vai pousar, a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar aqui no curso 200. Vou colocar aqui no curso a proa da pista. 200. Então a gente vai pousar nesse sentido aqui, entendeu? Isso aqui ajuda a te fazer as curvas, cara. Fazer uma curvinha mais... Um retângulo mais bem feito, entendeu? Vamos setar aqui pra 2.900... Eu sempre esqueço, né? Deixa eu ver aqui as minas. Eu vou pousar mais, né? Tá, vou pousar mais. Tá. 1.900... 2.900... 2.900... 2.900... 2.900... 2.900... Vou deixar aqui já acertado aqui. 2.900... Deixa no esquema pra começar a decidir aí uma razãozinha de... 2.900... 5.900... 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 A gente vai passar ali, cara, que fica do outro lado do morro ali. O mal de passar muito perto do morro assim, cara, é turbulência. A gente está indo no nosso radar de terreno, que ele está aqui mostrando. Deixa eu ver o meteorológico, se ele mostra alguma coisa. O meteorológico não mostra nada, não é nada, não são formações tão perigosas à nossa frente, mas elevação que vamos passar mesmo perto, cara. Mais para a nossa esquerda. O grau são as esquerda, a gente cruzando sempre. Passando os morros aqui, a gente começa a descer. Então, estamos nos aproximando pelo setor UISC do aeródromo. Ibaporanga. Ibaporanga. A paz passa sempre. Bem legal, né? Olha que legal. Tem umas casinhas aqui no meio, cara, olha. Olha. Vamos acertar a nossa câmera aqui. Tô de olho em você, hein, moleque. Eita. Split. Vou colocar aqui a chyba e tem 5,200 pés por minuto. Vou deixar descendo bem tranquilinho aqui. Vamos começar a aplicar a redução Por quê? Porque eu não quero chegar muito rápido lá no circuito, entendeu? Pra não fazer redução lá no circuito Eu começo a administrar a velocidade já um pouco antes Vamos livrar a frequência aqui pra chamar a frequência local Beleza, eu não preciso mais disso aqui pra dar emoção no nosso voo Lembrando que esse voo é patrocinado pela NEX, o maior e melhor planejador de voos, cara Se eu consigo pegar a tela inicial dele, NEX, ATLAS Vamos ver se ele vai abrir no mapa já Ó, aí tá aí, ó Planejamento de voos complicado, navegação aérea mais segura Membros assinantes do canal tem 50% de desconto por todo o tempo que for membro assinante do canal, tá? Site da Gear Down, simulante link tá na descrição também Que é o cenário que nós estamos utilizando Vale a pena você vir aqui conhecer não só esse cenário, mas todos os cenários disponíveis Aqui no site E também essa aeronavezinha que é show de bola, cara Vou deixar o link na descrição da Blackbird Simulations Que é a antiga MILVES Vale muito a pena essa aeronavezinha aqui pra você fazer voozinho visual, cara É um Baron muito melhorado, podemos dizer assim Certo? Vamos chegar lá então Vamos chegar lá então Olha, estamos na Blue Line Que é a velocidade de... É a melhor velocidade pra mono Nesse caso é mono Deu mono no motor, mantém aqui, ó Nessa linhazinha azul aqui, ó Você vai conseguir controlar a aeronave aí de boa, cara Ok Indicando que a gente atinge a nossa altitude Estamos atingindo a nossa altitude na verdade, né? Forçar um pouquinho A coordenação O Baporanga, Papá Romeu, Marca Falima Precedente, Pará de Minas na presente Se aproximando pelo setor UISC do aeródromo Estima mais dois minutos pra cruzamento E ingressa a perna do vento da 2-0 Papá Romeu, Marca Falima Acho que é depois do monte, cara É depois do monte, hein? Aqui é mesmo Lá do lado do monte 3 mil Só pra passar um monte ali A gente entrou numa área bem... É... Perigosa, podemos dizer assim Pra voar muito baixo A gente tem que ficar atento nesses pontos aí Porque a gente vai passar mesmo bem próximo Porque o circuito de tráfego ali já é a... 2-900, né? A gente vai fazer cruzamento Isso aqui... Isso aqui lembra muito a chegada lá em Bragança, cara Lembra muito a chegada em Bragança, cara 3-200, beleza? Tá, o aeródromo, cadê o aeródromo? O aeródromo tá? Tá ali no meio do vale, ó Tá ali no meio do vale Vamos soltar então o PA Autopilot Autopilot I have control 2 passageiros preparar para o pulso Aqui os sucos afivelados Na presente nós vamos iniciar a descida pra aproximação no aeródromo de Ipaporanga Vai tá no meio do vale, cara De certeza que ele tá no meio do vale, cara Não vejo a pista ainda Caralho da pista É do outro lado ali ainda Ah, é daquele outro lado Não é nem nesse aqui, ó É no buraco daquele lado, cara Ai, chefe, vamos lá Com a esquerda Entrar lá do vento Olha lá, já tô vendo já Olha o hangar lá, ó Olha o hangar lá Beleza Vamos lá Passo toda a frente Condicionado a leva toda a frente Vou cruzar aqui já, cara Paparanga, Paparomeu, Macafalima, vertical da aeródromo, ingressou a do vento 2.0 Vamos antecipar o processo Land light zone, taxi light on Não dá pra descer mais, cara Não dá pra descer mais, cara A gente tem que subir Não sei se tem algum critério de aproximação desse lugar, cara Mas por esse lado aqui fica punk, hein Redução, landing gear down Ok, landing gear down, trigger lights Paparanga, Paparomeu, Macafalima Gira a base pra 2.0 Baixa a travada Vamos agressar já, cara Ingressa final 2.0 Papouso completo, evaporando Paparomeu, Macafalima Clap full down Perdemos um pouquinho o eixo Mas dá pra buscar, cara Agora é calçar no motor Esse morrinho ainda Atrapalhou legal a gente chegar aqui Mas tá valendo Gritou estoque, cara A galera tá morrendo de medo Ei, ei 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 Calma 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 Ai, Jesus Ai, Jesus Que pouso turbulento Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse finalzinho foi cruel, hein Meu amigo Moleque nem pisca Nem pisca, cara Meu pai do céu Até fui pra trás na cadeira Até fui pra trás na cadeira Ai, Jesus Olha como tá a biruta A biruta tá louca ali, cara A gente começou a sambar na pista Samba pra lá Samba pra cá Transponder Standby Lead lights off Strobe lights off Flap recolhido Olha Chegamos Chegamos Vai ficar guardado Vamos guardar ali Olha Vamos guardar aqui, cara Ok Parking brake set Uff Que suador, cara Lights lights off Nave lights off Aviões off Cortar Ok Alternador off Agnição off Bateria off Beacon off E Chegamos, meus amigos Foi um pouzinho tenso Aqui em Baporanga Mas chegamos Dá pra gente até Botar esse pessoal pra fora Todo mundo pra fora, galera Galera, muito obrigado Muito obrigado Mas tchau Todo mundo pra fora Saber de ninguém Tchau Tchau, tchau Pode ir embora Cadê Onde abre a porta Aqui, cara Close bag Qual que é aqui Qual que abre a porta Qual que abre a porta, cara Contra o look Qual que é aqui Qual que é o choque Pito covers Covers Engine cover Ok Portinha aberta Não é aquilo que eu queria Mas tudo bem Galera, saiu todo mundo Saiu, né Vamos ver se tá tudo Parqueadinho Legalzinho Tá Show de bola, cara Bacana o nosso parque Aqui, cara Cara, sensacional Galerinha Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham divertido Foi um pouzinho tenso No final Mas valeu a pena Chegamos aí Antes do mau tempo Vamos ver nos próximos vídeos Nas próximas lives Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like E ativar o sininho aí Que é muito importante Cara Não vai embora sem fazer isso Tamo junto aí Fiquem bem Uma excelente semana pra vocês Valeu Falando Tchau